Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo um tutorial da música O Carpinteiro, do Alessandro Villas-Lobas. Além do tutorial da música, eu também vou mostrar para vocês como criar um fundo de pregação usando a melodia da música. Tá bom? Vamos lá então? Então, antes da gente ir para o tutorial, deixe o seu like aí, se inscreve no canal, ative o sininho, tá bom? E compartilhe esse vídeo, hein? Lembrando que a cifra está aí na descrição, tá bom? E na descrição do vídeo, aí você pode me chamar no WhatsApp e baixar a minha nova apostila, tá? Com 100 louvores cifrados e em cada louvor tem o link do tutorial, ok? Novidade aí para vocês, aí me chama no WhatsApp que eu passo para vocês. Vamos lá então? Bom, a música é super simples, tá? De se tocar, de se tocar, ok? Ela tem três acordes, tá? Que é... Dó sustenido menor Si maior E Lá maior, ok? A música é só isso, tá? Esse detalhe, né? Exatamente nesses tempos, ó 1, 2, 3, 4 E Lá maior, ok? 3e, 4e, 1e, 2e, 3e, 4e, 1e, 2e, 3e, 4e, 1e, 2e, 3e, 4e. Então, 4 tempos para o Dó, Trino, Menor, 4 tempos para o Si e depois 4 tempos no Lá mais 4 tempos de novo no Lá, tá bom? Então, eu vou passar aqui algumas ideias aqui para vocês, tá? Não é uma música que tem um piano, né? Só tem esse pad mesmo. Eu coloquei o piano de teimoso que eu sou, tá bom? Na música, ele começa na guitarra fazendo aqui, ó, tá? Essa sonoridade, ó. Ele faz aqui, né? Aí, joga um Psi aqui. Duas vezes, tá? Aí, daqui para frente, ele já entra cantando, tá bom? Então, eu vou passar para vocês primeiro aqui, essa mini introdução que a música tem, tá? Então, ó, sobre o Dó sustenido menor, você não vai fazer a quinta, tá? Você vai fazer só tônica e terça, ó. Na verdade, você vai fazer tônica e terça nos três acordes da introdução, tá? Vou fazer com dois dedos aqui, ó, para ficar bem pé de galinha, ó. Tá vendo? Então, mão esquerda e mão direita, tá? Vou mudar o Z. Põe esse aqui, ó. Pronto. Certo? Agora, vai vir o Si, ó. Vai ser aqui. E o Lá vai ser aqui, ó. Aí, essa frase, essa frase que eu fiz é aqui, ó. Tá? Bem devagarzinho, ó. Aí, você vem e pega um Si aqui, ó. Faz de novo. Tá vendo? Ok? Aí, ele entra cantando, né? Esconda-me em ti. Aí, você pode fazer o acorde cheio mesmo. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Essa parte vai ser aqui, tá? Vai esperar o tempo. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Gente, não tem nenhum dedilhado aqui. Porque é com pad, né? Não sei se vocês estão vendo aí, né? Tá, ó. É com pad. E acaba também sendo uma música mais de cama mesmo, né? Então, seria até legal você manter essa originalidade, tá? Uma proposta que eu posso passar pra vocês aqui, de conduzir essa música, pra não ficar muito parado, é você vir aqui, ó. Tá vendo? Eu até explico pra vocês. Vou tocar mais uma vez. Tô inventando na hora isso aqui, tá? Então, assim, vai dar um ar um pouquinho mais sofisticado. Ainda mais pra quem tá tocando, sem guitarra, sem os outros instrumentos, tá? Então, ó. No Dó sustenido, você vai fazer aqui, ó. Tá? Devagar, ó. Sobre o Si, você vai fazer a mesma coisa. Aí, pra cair no Lá menor, você vai fazer. Ok? Aí, depois você vem arpejando, ó. Tá? Vou fazer de novo. Bem devagarzinho, ó. Mais uma vez. Vou contar, ó. Um, e dois, e três, e quatro. Um, e dois, e três, e quatro. Um, e dois, e três, e quatro, e um. Tá bom? Só pra vocês se identificarem. Bom, passado aqui, esse básico, vamos seguir, tá? Então, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Beleza? Como não é uma música que eu costumo ouvir, então tem que olhar a letra aqui, né? Aí, vai seguir a mesma ideia. Vai nessa ideia, tá? Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Ok? Aí, no qual é o som Rola uma parada da bateria, né? Então, você vai ter que fazer junto com o piano Qual é o som? Qual é o som? Entendeu? Aí, canta quando Deus desce na terra Qual é o som? Qual é o som? Tá? Então, você tem que respeitar o ritmo da bateria. Vai ser TAM 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 Aí, o si você não faz Você só cai nele Tá? Pular a mesma coisa Segura Entendeu? De novo Dá-se tem menor Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra Qual é o som? Qual é o som? Ok? Gente, é Daqui pra frente É sempre a mesma coisa, né? Né? Esse é o som Esse é o som Acho que é isso Esse é o som O carpinteiro bateu na porta O carpinteiro bateu na porta Não sei cantar a música, tá? Mas é só isso aí O tempo é exatamente o mesmo, tá? Pra todas as partes da música A mudança vai ser só no qual é o som Que você vai ter que fazer uma dinâmica E é lógico Que tem as outras dinâmicas, né? Se tiver um crescendo Por exemplo Tá aqui, ó Tá vendo? Vamos fazer um crescendo aqui Ó Então assim Vocês tem que ter Eu acho que até rachou o som do teclado aí, né? Vocês tem que ter então Esse entendimento Que tem partes que crescem Tem partes que caem, tá bom? Bom É só isso a música, tá? Se alguém aí ficar de mimimi nos comentários aí Eu não vou responder, tá? Porque teve duas pessoas já que ficam É, que você fica dizendo que a música é fácil Você tá menosprezando a música É só você não assistir o vídeo O outro comenta Que eu tenho que tocar a música inteira No tutorial Pra ver como é que vai ficar Gente, se eu fizer isso Eu recebo notificação de redes autorais Isso atrapalha o crescimento do meu canal Entendeu? Eu já tenho 50 notificações Que os cantores que vocês amam Me notificam Eles não querem saber Que eu tô ensinando vocês Eles querem dinheiro Entendeu? Então assim Toda vez que eu toco uma música Mais ou menos parecida Eu recebo uma notificação Entendeu? E isso prejudica o meu canal Entendeu? Eu já fui notificado pelo YouTube Pra evitar de acontecer isso Tá bom? Vamos seguir o tutorial então Vamos pro fundo de pregação então Na mesma ideia, tá? Usando a mão esquerda aqui Aqui e aqui Você vai fazer aqui, ó Tá, vamos de novo Acho que tá ganhando erradinho, né? Tentar facilitar o máximo Vamos pegar então, ó Tá segurando o Lá aqui, né? Vamos imaginar que você faz Uma introdução primeiro, tá? Tá, ó Aí você vem, ó Em cima do Lá, ó Ok, vamos pegar essa parte então Bem devagarzinho, tá, ó De novo, tá no Lá Você vem, ó Mais uma vez, tá? De novo Tá bom? Eu vou fazer só mais uma vez Pra não ficar dúvida, tá, ó Ok Aí agora Vai ter a outra parte Deixa eu ver aqui, né? Acho que é isso, né? Como eu amo o seu nome, né? Vamos lá Vamos pegar então Vai fazer o Dó Sustenido Beleza? Mais uma vez Tá, aqui eu tô seguindo simplesmente O que ele canta, tá bom? É... A outra parte é qual é o som, né? Então a outra parte é aqui, ó Mesma ideia, a mão esquerda, tá, ó Ok, vamos pegar? Vamos lá, hein, ó Mais uma vez Ok E agora tem a outra parte aqui do som, né? Esse é o som Deixa eu ver aqui Agora vai vir a parte do Iê Esse é o som do carpinteiro Bater na porta Vai ser aqui, ó Você tá no Lá, né? Aí vem, ó Tá, eu vou passar pra vocês Vai ser aqui, ó Bem devagarzinho, tá, ó Tchau, tchau 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 É... Bom, acho que é isso, né? Tá bom? E além disso, se você não quiser fazer a melodia Tem uma outra opção Que vai ser você oitavar aqui Dá pra fazer uma ideia legal, ó Posso passar pra vocês essa ideia, ó Tá, que vai ser o seguinte Dá até pra cantar a música assim, né? E dar uma alternada com o que eu fiz lá no começo Então, isso aí vem aqui, ó Bem devagarzinho, ó Beleza? Repete Agora, pra cair no Lá, ó Pra quem tem dificuldade de tocar o oitavado Pode ser mais aqui pra cima, ó Ah, vou tocar devagar pra você ver Vamos lá Mais uma vez Ok? E aí, você acaba aqui Bem devagar, ó Beleza? Passei várias ideias aí Pra vocês conseguirem tocar a música, né? Ah, e falta aqui o principal, né? Se você for iniciante do iniciante-iniciante É... E achar que não vai ficar bom assim, tá? Apesar que eu toquei aqui E dá pra tocar, né? Você pode fazer o dedilhado básico, né? Vou contar aqui pra você como é que é, ó 1, E 2, E 3, E 4, E Aí, repete 1, E 2, E 3, E 4, E Tá bom? Beleza? Não, dá pra cantar tranquilamente, ó Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do teu amor Esconda-me em ti Tá? Vou te explicar como é que funciona esse dedilhado Pra eu finalizar aqui, hein? Não tem aqui o acorde aqui, ó Por exemplo, o Dó-sino-menor Você vai tocar junto com a mão esquerda A parte de cima do acorde, tá? Então você vai fazer, ó Aí no E você toca só o polegar Tá? E vai alternando, ó E a mão esquerda segura Ela só toca no 1, tá? Tá, ó E aí de novo, ó Tá vendo? Aí acaba no Dó-sino-menor Beleza? Bom, tentei passar o máximo de detalhes possíveis, tá? Pra você, tá? Não esquece aí de deixar seu like Se inscrever, tá?